sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal galera flor de lis tem alta após suposta tentativa de autoexminio depois de ser submetido a uma lavagem estomacal para se livrar do excesso de medicamentos ingeridos na terça-feira dia 23 do 2 de 2021 a deputada federal flor de lis teve alta no começo da tarde dessa quarta-feira dia 24 do 2 de 2021 a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da parlamentar que informou ainda que ela seguiu para sua casa em niterói na região metropolitana do rio de janeiro onde segue sendo cuidada questionada sobre o que houve com flor de lis a assessoria disse apenas que a deputada está sob muita pressão da opinião pública que já condenou antes mesmo do fim do processo em que ela é acusada de ser mandante da morte do próprio marido o pastor anderson do carmo a terça-feira dia 23 do 2 de 2021 também foi o dia em que a deputada teve seu mandato suspenso pela segunda câmara criminal do tribunal de justiça do rio de janeiro que a afastou por achar que o fato dela ser parlamentar possibilita uma situação privilegiada em relação aos demais réus em relação à construção de sua defesa no processo inicialmente é de se assinalar ser irrefutável que a condição de parlamentar federal que ostenta no momento a hora recorrida lhe proporciona uma situação vantajosa em relação aos demais correus da ação penal originária tanto assim que não foi ela levada ao cárcere inquestionável também que o poder político administrativo e econômico da hora recorrida lhe assegura a utilização dos mais diversos meios a fim de fazer prevalecer a sua tese defensiva disse durante a audiência o relator do processo o desembargador Celso Ferreira Filho a decisão foi seguida por outros dois desembargadores e deverá ser levada ao plenário da câmara dos deputados para ser confirmado ou não a exemplo do que aconteceu com o deputado Daniel Silveira como prevê a constituição xalão galera fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel religioso e notícias de relevância para o momento deixe seu like no vídeo compartilhe em suas redes sociais se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma comente o vídeo tchau tchau